E aí gente, esse vídeo aqui é um pagamento de promessas, porque faz tempo que eu tava prometendo pra vocês que ia gravar esse vídeo, falando pra vocês um pouco da minha ring light, onde eu comprei, quanto é que foi, como é que ela funciona. Mas antes eu quero falar pra vocês me seguirem lá no Instagram, que ainda não me seguem. Me segue lá, arroba make de princesa oficial. Eu sempre tô por lá, mostrando meu dia a dia pra vocês, dando várias dicas, viu? Então me segue lá se você ainda não me segue. Tô aqui já com o meu roteiro, tá? Porque anotei tudo pra não esquecer nada, né? Pra não passar nada batido aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Onde eu comprei a minha ring light? Foi no site das Casas Bahia. Só que assim, já faz algum tempinho que eu comprei, então eu não tenho certeza ainda, porque até agora eu ainda não pesquisei lá no site, né? Novamente, pra saber se ainda tem esse modelo de ring light lá. Mas daqui quando eu editar esse vídeo, se tiver, vou colocar aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. O link, né? Pra quem quiser ver e comprar. Mas também, gente, tem um site chamado Camera Mais, que o Elton encontrou e ele falou que lá é inclusive até mais barato. Então eu vou deixar aqui o link, tá? É das Casas Bahia Caso, se ainda tiver, né? Vou deixar aqui pra vocês. E esse site também da Camera Mais. Então vamos lá. A minha ring é da marca Yugno e o modelo é o 608, tá? Tem o modelo também, o 308. Só que o 308, ele chega até ser mais barato. Só que o modelo 608, ele é mais... ele tem mais intensidade do que o modelo 308 no quesito, né? De intensidade da luz. Aí, gente, em relação ao preço. Na época que a gente comprou, ela foi uns mil reais. Tava de promoção também, no site das Casas Bahia. E ela já veio com a fonte, porque tem os modelos que não vem com a fonte. Então você tem que comprar a fonte, né? Fora a parte. E assim, gente, eu não tinha ring light. Eu não tinha nenhum modelo de ring light. Nem aquelas que tem com as lâmpadas. Eu não tinha. E eu vi, assim, que era imprescindível pra mim, né? Porque na época, eu ainda não maquiava, né? No meu ateliê. Mas eu gravava vídeo. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo a necessidade de ter essa relação, né? Da luz fria com a luz quente. Porque isso faz toda a diferença pra foto, pra vídeo. E principalmente de maquiagem, porque realça muita maquiagem. E quando eu comecei a atender cliente, eu também vi essa necessidade. Por quê? O que que eu vou explicar pra vocês. Antes de eu comprar a minha ringue, nós compramos um LED quadradinho, que aqui na minha cidade, Pela Tris do Maranhão, vende lá no JP. Que é bem conhecido aqui na cidade. E a gente comprou esses dois LEDs, tá? De luz branca. E aí o Elita adaptou num tripézinho. E eu uso do lado e do outro. Até hoje eu uso eles, mas eles... só é luz branca. Aí eu não tinha nenhuma luz amarela pra poder realçar. E eu vi que, tipo assim, precisava de uma luz amarela, né? E aí a gente depois compramos na Potiguar. É um LED, só que ele é redondinho, não formando um modelozinho redondo. E ele era amarelo. E aí eu usava no meio. Só que mesmo assim, eu via que tava faltando alguma coisa. E era a ring light. E aí a gente foi atrás, né? Pra poder pesquisar. E realmente, a ring light hoje, ela é um investimento. Tanto pra quem trabalha com vídeo, e tanto também pra maquiadoras, né? E assim, essa ring light da Yogi No, ela é mais carinha um pouquinho, porque ela tem mais funções. Você pode controlar a intensidade da luz, que já que eu vou mostrar pra vocês. controlar se você quer só a luz amarela pra fazer um efeito, ou quer só a luz branca. Então assim, ela dá pra você trabalhar bem, dependendo aí da sua necessidade. Pronto, gente. Agora eu vou explicar pra vocês como funciona o controle da ring. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse CH aqui, ó, é os canais. Que aí você configura a intensidade das cores aqui como você quer. Ó, esse primeiro aqui, tá vendo? tá vendo, ó? É 5.500 Kelvin, que você controla a intensidade da luz fria. E esse de baixo aqui, ó, 3.200 Kelvin, que você controla a intensidade da luz quente. Ó, essa setinha aqui, ó, você vai aumentar. Eu vou aumentar agora a luz fria. Olha só como dá a diferença. Aí você setinha pra baixo. tá vendo? Aí eu aperto e agora eu vou aumentar a luz quente, ó. Até 100%. Tá vendo? Tanto a luz fria quanto a luz quente tá 100%. Aí, ó, pra voltar, né? Porque eu nunca coloco, gente, 100%. Fica muito forte. Então, ó, aí você vai configurando aí de acordo com o que você quiser, ó. Vou diminuir totalmente a luz fria, ó. Vai ficar tudo quente. Tá vendo? Aí agora, ó, vou aumentar a luz fria total pra vocês verem aqui. E vou diminuir agora totalmente a luz quente, ó. Olha só. Não tem diferença, né? E aí, ó, eu sempre deixo mais ou menos aqui, ó. A luz fria em 5,63 e a luz quente aqui 23, por aí, ó. Acho que pra mim assim fica perfeito. Aí esse botãozinho aqui, ó, CH, como eu falei pra vocês, pra configurar os canais. E esse daqui, ó, é pra ligar e desligar a rime. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá em intensidade 100% agora. Então eu vou diminuir aqui, ó. totalmente a luz fria. Ó, vou passar a luz amarela. Aí agora, vou aumentar a luz fria totalmente e diminuir a luz quente, ó. Agora tá totalmente branca. Agora, gente, a ringue tá mais pertinho de vocês, que eu vou explicar alguns detalhes aqui importantes, ó. aqui, é, tem o modelo, né, da ringue Y608. Nessa parte aqui, é tipo um plástico pra controlar, né, dar uma, uma quebrada aí na tensidade da luz. Indo pra parte de trás, tem esse encaixe aqui, ó, pra você já colocar o controle. Ele encaixa direitinho aqui, ó. E é algo importante é essa partezinha aqui de trás do controle, ó. Pra que serve? Esse controle, ele é a pilha. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas vocês também podem comprar pilhas recarregáveis, tá? Que aí, quando você encaixa aqui, quando a ringue estiver ligada, você encaixa o controle aqui. E aí, já carrega automaticamente o controle. Nessa parte aqui, ó, tem o botão de liga e desliga, a ringue. Essa parte aqui é a parte pra você colocar as baterias recarregáveis. Essa parte aqui. Eu não comprei ainda, porque é muito cara. Muito cara, mas serve, tipo assim, é legal comprar, porque se você for, por exemplo, atender uma noiva, né, fora, e falta energia, você tem as baterias recarregáveis, né? Isso aqui é onde você conecta a fonte da ringue. Aí é isso, gente. A ringue também, ó, ela tem uma funçãozinha aqui. Ia cair. E outro detalhe importante, gente, é que ela inclina, ó. Você tá maquiando a cliente, você quer tirar uma foto, gravar um vídeo, ó. Ó. Você pode aqui, ó. E ele fica inclinado, ó. Realmente, assim, vale a pena, sabe? Cada centavo, ela é um investimento, porque ela é uma iluminação profissional e bem versátil. Vocês viram aí, né? Pode controlar a intensidade, pode deixar ela mais inclinada. E é isso. E outra coisa, gente, essa ringue, ela não esquenta, Brasil. Ela não esquenta nada, viu? Já cheguei a gravar maquiagem artística, né? Tipo, cinco horas seguidas e a ringue não esquenta nada, gente, viu? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.